Música Temer, o salafrário, estava na entrada do Senado Federal esperando pelos seus comparsas nazi-tucanos para o encontro. Aécio, o coxinha, foi o primeiro a chegar. E logo em seguida, Alckmin, o ariano, também se apresentou. Depois foi a Verge Cunha, o descarado, e Moro, o raivoso. Faltava a presença de mais alguns comparsas, mas Temer, o salafrário, deu início à conspiratória reunião. Anauê, Anauê, caros colegas, vamos acertar mais alguns detalhes de nossa operação. Moro, bom trabalho, você será o nosso ministro da justiça. Mas falta ainda subordar alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, caso aqueles comunistas apelem. Alckmin, bom trabalho com o metrô e a merenda. Mas você tem que calar a boca daqueles filhos da puta corintianos. Era pra ter plantado mais drogas na sede da fiel, pô. Cunha, você, como meu fiel braço direito, vou confiar mais propina para ganhar mais senadores. O que você fez na câmara foi magistral, mas fala pro Jair Bolsonaro ter mais bira, até minha netinha acertava aquele cuspe. Neste momento, chegaram mais dois comparsas. Lobobão, aqui tem mais propina para os seus amigos artistas. Tá mandando bem. E Serra, tenta acalmar a diretoria da Shell, que a Petrobras já está no papo. Aqui mais propina pra mulher do Moro. Já tava esquecendo. Neste momento, uma voz poderosa invadiu todo o ambiente. Não passará! Todos olharam para trás. E bem na entrada do Senado, estava um velho de barba branca com o cajado. Puta que pariu! Disse Temer. Cunha, eu não te falei que este discurso em nome de Deus ia dar merda? Olha ele aí, eu próprio! E o velho voltou a gritar. Não passará! Ao que me encerra, reconheceram a imponente figura. Não é Deus não, é o tal do Gandalf, o branco, lá da Terra-média. Mas é merda do mesmo jeito. Gandalf continuou a proferir sua negativa. Não passarás! E para surpresas do Temais, compareceram mais dois aliados do poderoso Druida. Xê, o argentino, e Capitão América, o revolucionário. E todos em coro cantaram. Fascistas, coxinhas, não passarão! Fascistas, coxinhas, não passarão! Fascistas, coxinhas, não passarão! Fascistas, coxinhas, não passarão!